No passinho dos maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bonde É o gritinho que hoje que te pega Te fode, maceta e pra meia de Londê É o gritinho que hoje que te pega Te fode, maceta e pra meia de longe Papirão e aqui da 17 E na macronoma do barra estarada Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Papirão e aqui da 17 E na macronoma do barra estarada Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botar dom, chocadão, empurradão, colocar dom na bucisa com raiva Só botar dom, chocadão, empurradão, colocar dom na bucisa com raiva No passeio dos maloca, ela fica maluca, já vem com a xereca piscando pro bondê É o vitinho que hoje que te pega, te foge, uma seta e pra meia de Londê É o vitinho que hoje que te pega, te foge, uma seta e pra meia de Londê Papirão e aqui da 17, e na marca ou na mão do barra estarada? Só botar dom, chocadão, empurradão, colocar dom na bucisa com raiva Papirão e aqui da 17, e na marca ou na mão do barra estarada? Só botar dom, chocadão, empurradão, colocar dom na bucisa com raiva Só botar dom, chocadão, empurradão, colocar dom na bucisa com raiva E aí Legenda por Sônia Ruberti